Coisa grande, coisa pequena, coisa pesada, coisa até mais velho Uou, 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 é de Marina Técnica, esquenta DJ Che, esse pai, essa mãe, esse pai da lida, zé que lê Esquenta DJ Esse toque, essa dança, esse toque, tá vi, soma Tá vi com o suco, bebe, tá vi com o suco, bebe Esse pai, essa mãe, esse pai da lida, zé que lê Essa mãe, esse pai, esse pai da lida, zé que lê Esquenta DJ Esse pai, esse pai, esse pai da lida, zé que lê